Música 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 Quanto tempo? Música 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 Dependidamente Calibrados os pneus Música Aqui encontrei o senhor Naldo Ele iria né? Dar uma volta no mundão seu nome? Música Isso sim Monarch Barra Circular Música 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 Atleta profissional... Meu Deus! Como você chama? George. Também outro atleta profissional. O jogador de futebol. Bahia. Sua vitória. Sua vitória. Bahia é mais do Caio. Sua vitória. Olha o tamanho da criança. De quanto de altura? 1,5m. 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 Mais um bichinho alimentado. 2,5m. 1,5m. 2,5m. 2,5m. 3,5m. 4,5m. Música 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 Olha esse velho A favor, olha que coisas maravilhosas Música 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 7h30 da manhã é isso aí tento sair mais cedo porém é quase mais de mais de uma hora para arrumar as coisas se preparar tomar café e olha essa paisagem um lago é louco aqui é o rei do povo aqui é onde fica mesmo cajá das almas cajá não é cajá pensa no sono de batida e 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 bom dia bom dia bom dia estou aqui com o Roberto trabalha aqui na rede HG rapaz até agora eu não conheço muita coisa mas é o melhor post que eu já vi na minha vida e 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 amém e 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 valeu a pena? toda essa quilometragem que eu fiz pedalando que eu fiz pedalando meu deus e 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 me acolheram tava passando mal ali de sede tá muito quente né tá quente demais hoje aí acabei com a garrafa de água deles geladíssima muito obrigado por nada tranquilidade só Deus trazendo pessoas maravilhosas na minha frente obrigado viu por nada que Deus lhe abençoe e 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 chegando na rodovia e e e olha uma delícia pedalar no meio da natureza na história de terra de chão batido e e e e e